Demorou, a noite foi longa no Congresso. Depois de muita negociação, foram escolhidos os parlamentares que vão participar da CPI da Petrobras. Mas é hoje que essa disputa vai esquentar. O governo vai indicar os nomes para o comando da CPI, o presidente e o relator. Então vamos à Brasília saber das Ileides Silva. Ileides, os nomes já estão escolhidos, mas a oposição vai reclamar. A oposição insiste em dividir o comando da CPI, Renata. E diz que se o governo não abrir mão de um dos cargos, presidência ou relatoria, não vota mais nada. E tem medida provisória de interesse do governo na pauta. Uma delas é a que cria o Fundo Soberano, uma reserva para enfrentar crises econômicas. Alexandre Garcia, vamos agora aos nomes escolhidos a dedo. Pelo governo, Fernando Collor e dois líderes, Romero Juca e Dery Salvat. Já pela oposição, o presidente do PSDB, o senador Sérgio Guerra, e o autor do requerimento que criou a CPI, Álvaro Dias. E olha só que ironia, Zileide. Fernando Collor é agora munição em duas armas que ajudaram a derrubá-lo da presidência. Uma CPI e o PT. Na verdade, são duas seleções. A do governo e a da oposição na disputa da CPI da Petrobras, numa partida que já começa 8 a 3 para o governo. As preliminares já dão ideia da importância do embate. Como será uma partida assim tão desequilibrada? De onde virá um certo equilíbrio para que haja uma disputa? A reação quase desmedida do governo já dá o primeiro trunfo à oposição. Levanta a pergunta sobre, afinal, por que se teme tanto uma investigação? O governo usa o argumento de que uma CPI pode prejudicar nossa maior empresa, usada como pretexto no palanque da oposição. A oposição responde, se não é bom para o controlador, o Tesouro Nacional, eliminar desperdícios da empresa controlada. 8 a 3 é um score folgado para o governo. Mas, por outro lado, ser tão minoria na comissão pode levar a oposição a buscar apoio da torcida, espalhando para além da arena da CPI as suas descobertas, para mobilizar a opinião pública e isso talvez não seja o que a maioria governista pretende, Zileide. Agora, essa estratégia adotada pela oposição de obstrução, pode dar certo? O governo pode ceder? Pois é, ontem, por exemplo, a oposição já mostrou que pode obstruir. Se o governo pretende evitar turbulência, uma turbulência que o atinja, que atinja a empresa e talvez atinja até os beneficiários dos patrocínios da Petrobras, pode ter o ônus no plenário do Senado, onde a oposição tem número para impedir votações importantes, como a do Fundo Soberano, que está em pauta agora. E o pior é que os dois lados não querem ceder, né, Zileide? Bom, os trabalhos da CPI começam na semana que vem, e aí, vamos acompanhar.